Nesse vídeo de estambulgais eu vou tá vendo qual era a melhor skin de banana, beleza rapaziada? Bom rapaziada, é o seguinte mano Cara, nesse vídeo eu vou tá vendo qual era a melhor skin de banana pra mim Pra... como é que eu posso dizer? Nesse vídeo eu vou tá vendo qual era a melhor skin de banana Para jogar rapaziada e para fazer as burlas, beleza? Rapaziada, sim, exatamente isso Tem a super banana e tem a golden banana, né? Que é a banana de olho E tem a banana normal, né rapaziada? E tem... E galera, e tem uma banana sobrando Que é a banana diamante Só que eu não tenho ela, cara Nossa, então só vai ser essas três aqui, ó A super banana, a golden banana e a banana normal, beleza? Beleza rapaziada? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza rapaziada? Sim, é esse o tema do vídeo, beleza? Vou tá vendo qual era a melhor skin de banana para passar dos obstáculos mais difíceis E para fazer as burlas mais difíceis, beleza rapaziada? Então só bora, é Tá, a primeira banana vai ser essa aqui, rapaziada, sim A banana, a banana normalzinha, beleza? Vai ser essa banana aqui, cara Bora lá Bora lá, beleza? Lembrando, só vai ser mapa de corrida, beleza? Só vai ser mapa de corrida, tá? Qual mapa eu seleciono aqui? Deixa eu ver, já sei Já sei qual, qual, qual Eu vou selecionar, rapaziada, sim Vou selecionar esse mapa, Stumbly Troubly, né? Que é o mapa mais difícil, cara Eu já joguei esse mapa, só que esse mapa é muito difícil, mano Vocês precisam ver, tá bom Vou jogar sozinho aqui, beleza rapaziada? Não vou jogar com bote, vou jogar grupo personalizado, beleza rapaziada? Então só bora, a primeira banana é a banana guy, beleza? Bora Bora que bora, bora Dale que dale, rapaziada Bora lá, rapaziada Bora que bora, beleza? Tá Ela vai passar nesse obstáculo aqui Ai, não, não, não Ai, banana ruim, viu? Banana ruim, é Sim, rapaziada É, lembrando, eu posso usar a rasteira, beleza rapaziada? Eu posso usar a rasteira, beleza? Vai, vai, vai Não, não, mano, não Ai, essa banana é muito ruim pra passar desse mapa Ui, passei Ai, agora já era Ai, não, não Ai, mano, meu Deus, cara Ai Eu não pulei Eu não pulei Meu Deus, cara, eu não pulei Eita, nóis Meu Deus, mano, eu vou perder, eu vou perder Vai, vai Ô, banana ruim Não dá não, é essa banana, gente Olha Olha, bananinha Vai Opa Não, 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 não Cara, eu vou perder, mano Nossa Ai, de novo, tomei bolada Cara, eu vou ficar aqui até em 2024, mano Vou ficar aqui até em 2024 Ai Tá, dale, dale Passei, passei, passei Suave na nave Ih, eu tô suave na nave Eu não tô mais suave Eu não tô mais suave na nave, não Não acredito nisso aqui, não, mano Não acredito que isso aconteceu Bora Eu vou passar, eu vou passar Passei Passei Passei, rapaziada Bom Essa banana até que Bom Bora tentar de novo, né, rapaziada Bora tentar de novo, beleza Porque são três bananas A banana guy, né Que é essa aqui É a super banana E a banana É a banana dourada Isso Bora tentar de novo, né, rapaziada Bora tentar de novo, rapaziada Beleza, bora lá Bora, rapaziada Aceitar É, o mapa já tá aqui Bora Eu trouxe de novo o estambulgaz, beleza Porque vocês tanto gostam E eu também gosto de jogar O nosso querido estambulgaz, beleza Eu não vou desistir Eu não vou parar de jogar estambulgaz, beleza Só fiquei um tempinho sem jogar Mas teve um vídeo que eu trouxe estambulgaz, beleza De volta ao estambulgaz, beleza, rapaziada Bora, rapaziada Se eu não passar, mano Vou ter que testar outra banana agora Bora lá, rapaziada Estambulthrow Estambulthrow Beleza, rapaziada De novo, beleza Bora lá, bananinha Tá, dessa vez eu vou vir por aqui Aí, pera, pera, pera Uhul Ai, não, 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 não Ai, cara Eu sabia que eu ia tomar uma Ah, tomei uma marretada, rapaziada Que isso, mano Que isso Ó, essa parte aqui é bem rápido, hein Tem que ser rápido Ai, meu Deus Ai, banana Cara, essa skin Eu acho que essa skin é muito ruim pra passar desse obstáculo Não dá, mano Não dá Vocês precisam ver Ai Vocês precisam ver Não, para aí de brincar Para aí de brincar Vou pra esquerda Pra esquerda Bora 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 que bora Dale que dale Ai, 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 ai Cara Eu não vou usar rasteira Não é possível, mano O tempo vai acabar Ui Uxi Uxi Eu travei Eu travei ali, mano O jogo Não, pera O jogo não bugou Desculpa aí Me confundi Falei errado, beleza O jogo não bugou Eu só travei a rasteira Ui, que sorte Nossa Não, não, não Ai, isso Não, pera Já sei, já sei Vou vir pra cá Espera Vai, vai, vai Não, não Meu Deus, cara Ai, porque eu tô voltando Vai, 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 vai Esquece Esquece Meu Deus Tá, agora eu vou ter que vir por aqui Né, eu vou vir por aqui agora Tá, espero o sabonete passar Sabonete, véi Bora lá Não, uxi Ah, o sabonete foi Logo na minha frente Cara Foi logo na minha frente Ô, bananinha Você não é boa não, viu Pra passar desse obstáculo Só fico tomando Só fico tomando uma retada, cara Ah, vou passar Passei Passei Passei, rapaziada Passei Então, rapaziada Essa skin é um pouquinho Então, rapaziada Essa skin é um pouquinho Boa pra passar desse obstáculo Beleza, rapaziada Tá Próxima banana Vai ser a super banana Beleza E a última vai ser a golden banana Beleza, rapaziada Tá O próximo mapa vai ser Vai ser Estambulcove, rapaziada Exatamente Cadê a banana Super banana aqui Estambulcove Sim, vou selecionar aqui O Estambulcove Beleza, rapaziada Exatamente Tá Vem aqui Olha lá Estambulcove Será que essa skin É boa pra Pra Passar dos obstáculos Sem bater Boa, rapaziada Aí vai ser difícil demais Cara Você é louco, mano Tá, rapaziada Agora o nosso desafio É impossível Será que a super banana Vai passar de todos os obstáculos Sem bater, mano Sem bater Porque tem alguns pirulíteos Aí nesse mapa Né, rapaziada Bom Bora ver, né Bora ver Bora, rapaziada Estambulcove, beleza Estambulcove O novo mapa aqui Chegou aqui, beleza Eu já joguei esse mapa Quando ele chegou, beleza Bora lá Bora lá Sem bater, beleza A gente aqui Pode bater Uh, passei direto, mano Que isso, cara Nossa Uh Oxi Oxi Nossa Que isso, mano Tá, eu acho que essa banana É boa E sem cair também, hein Sem cair, tá Vou vir pra cá Vou vir pra cá Sem cair Não Eu não acredito que eu caí Não, vou vir pra cá agora Ih Só tem eu aqui, né Vou vir pra cá Vem pra cá Ai 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 Nossa Nossa Ai, meu Deus Nossa Que isso, que isso Que isso Que isso Não, não, não Não cai, por favor Passei Passei Vou até mandar uma animação aqui, ó Ó, peraí Deixa eu fazer um negócio Ó Ó Vou até mandar uma animação Coração, né Rapaziada Nossa Nossa Rapaziada Essa banana É boa Rapaziada A super banana Minha É boa Rapaziada Próxima banana É a golden banana Rapaziada Exato Exato Eu só não tenho a banana Diamante, né Porque eu não peguei Tá aqui Golden banana Será que a bananinha Dourada É bom para passarem um mapa Bom Deixa eu ver qual Qual Esse aqui Não tem como Não tem como Vai ser Cano Baus Chaus Sim Vai ser o Cano Climby Rapaziada Cano Climby não Vai ser o Mapa cheio de bombas Cheio de boladas Bora ver Bora ver Se essa skin É boa Para passar Desse mapa Rapaziada Então Só bora, né Só bora Bora Rapaziada Que essa aqui Vai ser a última Partida do dia Beleza Bora que bora Que essa aqui Vai ser a partida Mais difícil de todos Porque Cara, olha isso Nossa Ai, ai Eu acho que essa banana É boa Não é boa não Viu Não é boa Ai Oh my god Ai Não, cara Não Ui Foi essa bolinha Calma aí Vai Vai dar para fazer a bolinha assim Vai dar Vai boneco Banana Ai Calma aí Isso Boa Boa Nossa Ai não Esse mapa é muito difícil Rapaziada Cara Olha isso Ai não Pera Ui Toma Toma Ai não Ui Ui Nossa Nossa Não Acredito Que eu fiz isso Eu desviei de todas as bombas Cara Eu desviei de todas as bombas Rapaziada Caraca Eu desviei de todas as bombas Tá Rapaziada Que da hora Bora testar mais uma vez Rapaziada Bora testar mais uma vez Beleza Bora testar mais uma vez Beleza Só que dessa vez Bora lá Bora lá Rapaziada Tá bom Eu acho que vai ser O mapa Que eu não colimbi Mesmo Beleza Rapaziada Bora lá Bora testar só mais uma vez Beleza Rapaziada Que eu quero ver isso daí De novo Bora lá Galerinha Esse mapa aqui é muito difícil Cara Não vai dar não Cê é louco Rapaziada Não vai dar não Não vai dar Ai 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 Opa Opa Nossa Não Não bate aqui não Cara Meu Deus Aqui eu não vou fazer aquela brilhada Não Só vou pular aqui Vem aqui Isso Boa Boa não Não bate no x Ali Né Não vai dar pra fazer a brilhinha ali Ai Tomei bolada Quase que eu tomo outra Cês viram né Quase que eu tomo ou não Tomei de novo O negócio me empurrou ali Cês viram Nossa Ajudou hein Ajudou É Bom rapaziada Passei aqui né mano Passei Bom rapaziada Eu acho que essa banana É muito boa pra passar Desse mapa Rapaziada Sim Exatamente Essa banana É um pouquinho boa Pra passar Desse mapa Beleza Rapaziada Então Essa banana aqui É um pouquinho Boa É um pouquinho boa Pra passar Desse mapa Impossível Né rapaziada Então rapaziada O vídeo foi esse Beleza Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Beleza Obrigado por assistir Deixa o seu like Se inscreva no canal Beleza 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 rapaziada Ah e lembrando E lembrando rapaziada Se vocês querem Se vocês querem Qual era a melhor skin Para passar dos obstáculos Mais difíceis Comenta aqui Que eu vou trazer Qual era a melhor skin Para passar das burlas Difíceis E dos obstáculos Mais difíceis Beleza rapaziada Então rapaziada Essa banana aqui É um pouquinho boa Pra passar dos obstáculos Beleza Beleza rapaziada Obrigado por assistir Esse vídeo Beleza rapaziada Obrigado por assistir Até a próxima E Tamo junto Um forte abraço E tchau Sumi